Três unidades dos frigoríficos da JBS voltaram a funcionar nas cidades de Alta Floresta, Juína, Pedra Preta, nesta segunda-feira, após 20 dias de férias coletivas. Outra unidade da empresa em Diamantino deverá voltar a funcionar no dia 2 de maio. As unidades estão operando normalmente. Três abatedouros no estado do Pará, Goiás e Mato Grosso do Sul também voltaram a funcionar nesta segunda-feira. Além disso, outras quatro unidades de abate de bovinos voltarão à normalidade no próximo dia 2. A empresa disse que a medida foi necessária para ajustar os volumes de produção e normalizar os níveis de estoque de produtos e restacionar a programação de embarques de produtos para as clientes do mercado externo impactado pela Operação Carne Fraca da Polícia Federal. A ação apurou um esquema de fraude e corrupção em frigoríficos do país e indiciou 63 pessoas sob suspeita de corrupção, crime contra a ordem econômica e falsificação de produtos alimentícios, entre outros. E para garantir a venda interestadual de carne bovinas por frigoríficos não exportadores, o estado de Mato Grosso irá aderir ao sistema brasileiro de inspeção de origem animal. O mapa já sinalizou a documentação necessária. Na ocasião, a companhia disse que o período de férias seria de 20 dias, com a possibilidade de prorrogação por mais 10 dias se necessário. A JBS disse ainda estar empenhada na manutenção do emprego de seus 125 mil colaboradores em todo o Brasil.